Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Está no ar, gente carioca, o programa MUST, da noite carioca e da tarde também. Domingo às 15 horas, hein? Exatamente, começamos lá em cima, Cida Moraes foi na estreia de Elis A Musical, lá no teatro Oi Casa Grande. Veja lá quem estava lá, aquele musical você não pode perder. Cidoca, é com você. Cida Moraes, para o gente carioca hoje, invadindo a sua casa com Elis A Musical, Elis A Musical. A insuperável, a inesquecível. Acompanha com a gente. O que que te remete, Elis? Liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ser, mulher, voz, Brasil. Obrigada. De nada. Bom, Bárbara Paz acontecendo aqui, em tudo quanto é lugar que ela vai. Gente carioca invadindo hoje o Oi Casa Grande, com o musical Elis. Primeiro, parabéns pelo seu papel, né? Cada vez melhor. Agora, hoje, na estreia de Elis, o musical, o que que te remete a essa história de Elis? É, toda uma época da vida, né? Uma época complicada da vida do Brasil e tal. E ela foi uma lutadora também, politicamente e tal. Eu me lembro muito dessa época, com muita saudade de algumas coisas e com muito medo de outras. Por exemplo, você achou que a música hoje evoluiu ou você gostava mais da música antiga? A gente tende a gostar mais da música que a gente ouviu numa determinada época. Mas é muita loucura afirmar que tá melhor, tá pior. Tem tanta coisa nova, boa. Tem tanta coisa nova, ruim. Tinha tanta coisa velha, ruim. É difícil dizer. Obrigada, Isis. Muito obrigado. Você que é um homem da noite, que você gosta de música, aliás, está sempre bem antenado. O que que remete a Elis pra você? Emoção, paixão e amor. Somente isso, né? Essa que foi... Aliás, que foi até ruim, né? Pra você usar no passado. Essa que segue sendo a maior cantora desse país. Essa que segue emocionando a todos nós. Me remete a amor, me remete a paixão, me repete a alma, me repete a luz. Me remete a luz. Então, assim, é um privilégio, a verdade é essa. É um privilégio que aventura, entretenimento, enfim. Companhia da qual eu tenho, enfim, o prazer, né? O prazer de ser sócio. É... Que privilégio ter a oportunidade, que é uma licença, no fundo é uma licença, de, enfim, construir, produzir um musical a respeito dessa personagem, sobre essa personagem, que é um mito, não só brasileiro, é um mito mundial. Um caboclo de 50 anos, como eu, sub-60, vamos dizer, 51, ele tem muito significado. Apesar de eu não ter vivido o Beco das Garrafas e todo aquele movimento, né? Pré, bôscoli... Eu acabei fazendo, sob a direção do Diogo Vilela, Elisa Estrela do Brasil. Então, vivemos ali com a Inês Viana, a Jandir Ferrari, vivemos ali momentos incríveis da vida dela, estudamos. Então, bacana poder hoje estar vendo uma outra montagem. Meu amigo Felipe Camargo, que tá fazendo, a gente veio prestigiar. Então, só emoção, só alegria. Vocês que estão em casa, não percam, que eu acho que é um momento bacana do teatro e também do resgate da música popular brasileira, desta figura incrível e morredora... Que é imortal. Imortal. Elis Regina. Tudo. Vive, Elis. O que que te remete à música de Elis? Olha, eu sou apaixonada por Elis há muito tempo. Eu acho que eu, assim, ela é uma mulher muito parecida com a minha mãe, não só fisicamente, mas como, assim, aquela coisa da estrela, tem garra, minha mãe era bailarina. Então, assim, eu tenho essa conexão. Sou amiga de Maria Rita. Fiz o teste pra essa peça. Fiquei entre as finalistas. Eu tô tipo vice Miss Bumbum, aquela Miss Bumbum, né? Que foi vice. Então, eu fico feliz que uma pessoa com competência tenha passado pra fazer. E vim aqui aplaudir, vim um pouco recalcada, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Sucesso e tem muito pra você pra chegar. Com certeza. Viva Elis. O que que você tá achando no intervalo agora, exatamente agora? A gente tá só no intervalo e eu tô encantada e acabou de acabar com Como Nossos Pais, que é a música que os meus pais tinham no casamento deles. Então, acho que não tem como não vir e não se ver ali. Tô em tantos momentos da história do Brasil, é maravilhoso. Tô encantada. Mel, eu não poderia deixar de ter o seu testemunho exatamente agora. Eu tô pasmo. Eu tô risito. Tá emocionadíssimo, né? Mas, com a história, com o encontro dos amigos, daquela época, com a encenação do espetáculo, que é pra qualquer lugar do mundo hoje, né? O espetáculo musical brasileiro, pra qualquer lugar do mundo. Mas, graças a Deus, esse é o retrato do Brasil. Esse é o Miele, emocionadíssimo. Acabou de dar uma entrevista, tava sem palavras, porque ele acabou de aparecer no musical. Como é que você resume esse momento de Elis? Bom, é engraçado, né, ver um musical que... Eu nasci ouvindo Elis, né? Aí eu... Aí eu virei jovem ouvindo Elis. Aí eu construí família, tive filhos, virei artista ouvindo Elis. Então, é danado. Ela tem uma voz incrível. É assim, é um registro, né? Tem um registro, Elis. É... É... Eu acho que não tem geração que não tenha escutado Elis. Não, com certeza. É... Se é que ela quis ser a maior cantora do Brasil, ela sempre será. Pra mim. Pra mim também. Pra mim, é... Eu... E não é só isso. É energia. É o sorriso. É... É o grande dentro do pequeno. É uma história, sim. É. É muito legal. Mas vamos ver. Vem mais coisa por aí, né? Como é bom que o Nelsinho... O Nelsinho, que seja escrito pelo Nelsinho, né? Eu já dei boas gargalhadas. É... Assim, os diálogos do Bosco, eles são... São engraçadinhos. Não, na... Nas palavras de Nelsinho, são ótimos. É muito legal. Obrigada e bons... Valeu. Valeu. Elis. Cara, o melhor da música brasileira. Eu me lembro que eu com 10 anos de idade, meus pais me levaram pra ver o show Falso Brilhante dela no centro. Eu me lembro da morte da Elis, enfim. E é muito impressionante o trabalho da Laila, o espetáculo, o trabalho do Denis, de todo mundo é impressionante, né? Tá sendo de arrepiar, né? É. Tá sendo de arrepiar. Ela cantando é impressionante. A gente está se remetendo, está mexendo lá no fundo da gente. Você tem mais de 50? Eu tenho? 50? Não tem ainda? Eu não tenho ainda, mas eu me lembro de bastante coisa dela. Olha, é um espetáculo lindo, está com uma qualidade incrível. Estou louco pra ver agora o segundo ato, que aí é mais próximo da memória que eu tenho também, né? Minha também. Mas enfim, sucesso e vamos continuar assistindo o espetáculo. Obrigada. Com certeza. Valeu. Vamos que vamos, porque acontecendo aqui, vira notícia. Qual foi a palavra que você acabou de falar? Olha, eu... Essa menina cantando é uma interpretação quase que mediúnica. O espetáculo é de uma qualidade técnica espetacular e o segundo ato está começando. Vamos que vamos, vamos. É um privilégio a gente estar aqui pegando um pedaço desse momento importante da música brasileira, esse musical da excelência que a produção foi escolhida, foi feita, faz a gente trazer como se a Elis estivesse aqui. Eu nunca assisti um show da Elis e assistir esse musical pra mim está sendo uma dádiva. Obrigado. O que que te remete esse momento de Elis? Na minha infância, que eu cresci ouvindo a Elis na minha casa. Minha mãe era super fã da Elis. Então eu cresci ouvindo e hoje, até hoje, hoje, quem não conhece a Elis está no inconsciente de todos nós, né? Uma maravilha. É, parece que até o diálogo do gosto com a Elis é uma coisa que é bem, bem massacrada do Nelson Mota. É, o Nelson é incrível e viveu muito próximo, né? Viveu esse momento junto, não tem pessoa mais indicada pra falar sobre isso. Muito legal. Essa foto é pra prosperidade. Tá emocionada. Tô na emoção do espetáculo, olá. É, filhote no elenco, muito legal. Não é só o filho, é a Elis Regina, parte da memória desse país. É um espetáculo de um bom gosto extraordinário, de uma direção linda, de um cuidado especial. E a Laila, que faz Elis e assume essa responsabilidade de uma forma tão brilhante, meu Deus. É imperdível esse espetáculo, é imperdível. Maravilhoso, nunca vi uma coisa tão bem treinada. A cantora é excelente, excelente. Se você fecha o olho, parece que é ela. Muito bonito. Lindo. Emocionou. Emocionou. Emocionou, muito. Principalmente no final. Lindo, lindo. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, é muito especial. Em primeiro lugar, eu sou amigo de infância, adolescência da Laila. Quer dizer... Da Bahia. É, fui colega da faculdade, a gente começou junto. Então, ver ela brilhando desse jeito, fazendo a Elis, é muito emocionante. Fala isso, é Elis, né? Quer dizer, eu tô falando de mim pessoalmente, mas é Elis, é a história dela, é um pouco da história dela, né? Não dá pra contar tudo. E com músicas lindíssimas, com gente talentosa pra todos os lados. É um trabalho lindo, lindo, lindo. Pra gente, ela não morreu, né? Ela é presente. Ela é presente na vida, assim, na nossa vida. Na nossa vida, na nossa memória de infância. Em qualquer situação, a gente conhece uma música que remete às nossas lembranças. E pelo jeito dela ser, né? Aquele jeito transparente. Uma mulher espontânea. E espontânea, exatamente, e que naquela época era todo não reservado. E ela veio para demonstrar o que é você ser uma mulher. É isso, Elis Regina é uma mulher. Obrigada. Nada.